Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no Lime Play e hoje nós vamos falar de um herói muito popular, que é o Batman. Eu separei aqui uma listinha das 5 variações do Batman que mais me chamam a atenção, os Batmans mais diferentes, digamos assim, pra você que é fã do personagem poder conhecer mais um pouco dele. Vamos começar aqui com o Batman, que na verdade não é o Batman, é uma homenagem. Estou falando do Meia Noite, dia Autority. O Meia Noite foi criado no selo Wildstorm, que não era da DC, a dona do Batman, e que depois acabou comprando. Então basicamente ele é uma cópia do Batman que vive no mesmo universo do Batman. A diferença é que ele não tem esse limite moral do Batman de não matar, ele é bem violento, e ele é homossexual, casado com Apolo, que é uma paródia do Superman. Ou seja, no universo Wildstorm, Batman e Super-Homens são um casal. Quarto da nossa lista aqui, o Batman comunista, o Batman anarquista, ou o conhecido Batman-Coff. Essa versão surgiu em Superman entre a foice e o martelo, que é uma história que imagina o que aconteceria se Kal-El, ao invés de ter caído nos Estados Unidos, tivesse caído na Rússia da União Soviética. E esse mundo é bem legal justamente por mostrar como teria mudado todo o planeta se isso tivesse acontecido. Então o Batman, nesse mundo, é um garoto cujos pais foram mortos pela polícia especial do Stalin. Então ele jurou se vingar contra o sistema comunista, que era liderado por ninguém menos que o Superman. Então ele vira um anarquista contra o sistema, bancado pelo Lex Luthor, que tenta derrotar o Superman. Ele falha, mas o visual dele é bem maneiro. Um Batman aqui que vai pra vertente da loucura, Batman de Zurenar. Zurenar, não sei como se pronuncia. É um Batman que surgiu na Era de Prata, lá na década de 60, 50, sei lá quando. Que basicamente ele era um Batman do planeta Zurenar, que observava o Batman da Terra e copiava ele. Aí ele chama o Batman pra ajudar ele, não é aventura e talalala, e volta. Só que muitos anos depois, aqui pros anos 2000, o Grinch Morrison quis usar esse conceito de uma maneira diferente. Então, Zurenar, em vez de ser um planeta, é uma interpretação do Bruce Pequeno da última palavra do pai dele, que eles assistiram Zorro e saindo do cinema ele falou, ah, é engraçado, né? Que se fosse aqui em Gotham, provavelmente colocaria um Zorro em Arkham. Zorro em Arkham, e aí Zurenar e tal, sabe quando a frase vai se diminuindo, porque você escutou? E isso é uma frase de segurança na cabeça do Batman, que quando ele vai pro estádio de loucura total, essa frase é ativada e ele vira meio que um Batman maluco, que é um modo de segurança dele. Sabe quando trava um Windows e ativa aquela tela assim, de prompt? É basicamente isso que é o Batman de Zurenar. Só que ele tem um visual malucaço, é bem divertido, mas é meio trabalhoso de entender, e eu tive muito trabalho de explicar também. Outro Batman que eu gosto bastante é o Batman de Shuba Huber, que é uma saga que imagina o que aconteceria se o Homem-Morcego virasse um vampiro de verdade. Tipo, ele é mordido pelo Drácula. E o que é legal é que ele tem uma evolução, que são três minisséries, só a primeira é boa, gente, não vamos muito pra outra. Ele imagina, tipo, o Batman virando um vampiro, ele tem que se alimentar, então ele começa a se alimentar dos bandidos de Gotham, só que isso vai escalando pro nível, tipo, ele tá acabando com a bandidagem, ele começa a tacar gente normal, e ele começa a virar um maníaco, e aí o Alfred tem que matar ele. É isso. Fechando nossa listinha, talvez com uma das variações do Batman mais popular que tem, estou falando do Batman Thomas Wayne, Thomas Wayne que é pai do Batman, que conhecemos, mas no universo de Flashpoint, ele é o Batman. Tudo isso porque Flashpoint é quando Barry Allen volta no tempo pra salvar sua mãe de ser morta, e acaba criando toda uma disruptura no tempo-espaço, causando um novo universo em que, ao invés do Wayne ter morrido no assalto, só quem morre é o Bruce, então o pai vira Batman pra se vingar, e a mãe fica louca e vira o Coringa. Isso tudo poderia ser evitado, mas o problema é que como o Barry Allen é um personagem dela de prata, tinham que inventar uma saga pra ele, pra alguém tentar se importar com a história dele. Você não impediu que o presidente Kennedy fosse assassinado, nem fez com que Hitler ficasse na escola de arte. Você salvou sua mãe. Sentia saudade dela. E em um ato absurdo de egoísmo, você fragmentou a história como um grande amador, fazendo do mundo um inferno a alguns instantes da destruição. E eu é que sou o vilão? Esses foram nossos cinco Batman diferentes. Cara, o Batman dos personagens tem mais variação na história dos quadrinhos. Então se você quiser saber mais do Batman, procure o livro O Cavaleiro das Trevas, que vai sair pela editora Script, e que eu faço parte. Vou escrever alguns artigos sobre o Batman. Tá no Catarse, vou colocar o link aqui. Você pode ir lá apoiar o projeto. Tem uma semaninha ainda aí, então corre lá pra você ver a maior enciclopédia do Batman que já saiu no Brasil. E não se esqueça, comentar, ativar o sininho, deixar aquele like, compartilhar com todos os seus amigos, e até semana que vem.